Item 25, processo 48.500, 18.78, 2007, 71. Revogação da autorização referente à usina termoelétrica da Prata, localizada no município da Prata, no estado de Minas Gerais, otorgada à empresa Cozã Raraquara Açúcar e Álcool Limitada, por meio da resolução autorizativa 1.356 de 2008. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A UTE da Prata foi otorgada à Cozã Raraquara pela resolução 1.356 de 2008. Em 7 de 3 deste ano, 2012, a empresa protocolou o requerimento de revogação dessa autorização. A SFG se manifestou no processo e, em 1 de 8, a SCG emitiu a nota técnica 319 sobre o assunto. É o relatório. Atenção. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A usina em questão está otorgada sob o regime de autoprodução e não tem previsão de conexão ao sistema do delegado nacional nem comercializou a energia no ambiente regulado. Além disso, a SCG, pela nota técnica registrada, verificou que foram atendidas as condições técnicas, fiscais e legais, recomendando a aprovação da solicitação, ou seja, a revogação da autorização. Diante do exposto do que, quando o processo 48 e 500, a 018-78-2007-71, voto para aprovar a medida da resolução autorizativa que revoga a resolução autorizativa em 1.356 de 2008. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu, então, pela revogação da resolução autorizativa em 1.356 de 29 de 4 de 2008.